Mais uma aulinha para iniciantes. Dessa vez é a Joaninha, dois modelos. Primeiro, eu corto o isopor. Faço o desenho da Joaninha no próprio isopor. Porque assim, na hora de modelar, você vai seguir apenas o modelo que você cortou no isopor, tá bom? Sem pressa, sem correria, faça com calma, tá? Assim, desse jeito, tá? Agora, pegue uma placa de plástico ou piso, forre com plástico para modelar a Joaninha. Comece pela base, embaixo. Forre com cimento e coloque a Joaninha em cima, apertando para o cimento grudar. Com a faquinha, você vai puxando o cimento para cima e agora vai colocar a massa em cima da Joaninha e vai procurando o corte que você fez no isopor, seguindo o modelo que você cortou, tá bom, gente? Aí vai apertando a massa. Eu já fiz essa Joaninha aqui, há alguns anos atrás, aqui no canal. Tem o passo a passo dela, né? Então, eu decidi repetir, né? Porque é bem fácil para fazer. Decidi repetir em uma aula mais devagar, né? Pronto, gente. Já passei todo o cimento em cima. Dou uma batidinha aqui na frente do rostinho dela, para ficar mais quadradinho. E vou enrolar o arame em uma canetinha para fazer as antenas. Assim. Aí eu coloco aqui as duas anteninhas. E a Joaninha está quase pronta, fácil demais. Dá para fazer várias ao mesmo tempo. Coloco uma bolinha, né? No nariz, para dar um charme. Ajeito aqui, para ficar redondinha. E coloco para secar. Agora eu vou fazer a outra Joaninha, que é mais fácil ainda. É só uma bolinha. Faço uma bolinha meio achatada. E com a reguinha, eu vou dividir a Joaninha como se fosse uma letra T. Eu vou dividir ao meio, assim. Só vou apertar um pouquinho, sem dividir o cimento, tá, gente? É só um risco. Como se fosse o risco. Uma parte é a asa e a outra parte é a outra asa. Formando a letra T, eu vou dividir a parte da cabeça e do corpo. Essa Joaninha dá para fazer várias. Tem vezes que eu faço 20, 30, 40 Joaninhas dessa. Depois que eu pinto, eu passo a resina. Deixo secar e coloco nos saquinhos. Coloco os kits nos saquinhos para vender. Porque é muito fácil de fazer, é muito rápido. Prontinho. Ajeito aqui com a mão. Passo o dedo assim para tirar a marca, para ficar mais natural, né? E coloco para secar. No dia seguinte, já amanheceu assim bem sequinho. E então eu vou tirar o excesso do cimento, que fica na parte de baixo. Vou aplicar aqui uma natinha de cimento. Só cimento e água, tá, gente? A massa de cimento serve para impermeabilizar a peça. Para alisar e tirar as marquinhas de dedo. Para ficar mais fácil para lixar. Eu também utilizo também natinha de rejunte. Depois eu mostro para vocês como eu faço para passar a natinha de rejunte. Que eu já uso também, já utilizo há muitos anos, tá? Prontinha. A joaninha está toda aqui prontinha para ser lixada. E eu vou fazer nas pequenininhas também. Porque eu sou muito caprichosa, gente. Eu gosto de me artesanar até bem lisinho. E o acabamento para mim é muito importante. No dia seguinte, secou. Então agora é hora de lixar. E eu só vou lixar grande. As pequenininhas não precisa não. Limpo com a franelinha molhada. Para tirar aquele pozinho que fica quando a gente lixa. Aquele pozinho de cimento. E limpo todas as pequenininhas também. Não lixei as pequenininhas, mas eu limpo também. Agora eu vou aplicar a tinta branca. Por que aplicar a tinta branca antes da pintura? Porque tira o escuro do cimento, né? E quando a gente for pintar com a tinta assim. Vai realçar mais a tinta. A pintura é fácil demais. Veja como é fácil pintar pequenininha. Fácil e rápido. Vai treinando aí, gente. Faça aí umas 20 joaninhas dessa. A grande vocês façam menos. Faltam umas 5, 6. Vá treinando. E comece pelas joaninhas. Aliás, não. Comece pela massa, né? Tem que fazer a massa bem feita. Senão não adianta. Vou pintar aqui uma boquinha. Vou pintar aqui os olhinhos. A boquinha eu vou pintar de vermelho. Vou fazer um coração. Mas antes eu tenho que passar o branco, né? E aí? As bolinhas da grande eu faço com o dedo. Mas também você pode fazer com o cotonete. Tá bom? Pronto. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre a tinta. Prontinho, gente. Tá aqui o resultado. Fácil de fazer. É mais uma aulinha. Quem não assistiu também a aula do passarinho para iniciantes, tá na playlist, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima aula para iniciantes, se Deus quiser. Tchau.